Oi gente, boa tarde! Cheguei aqui pra mais uma vim do Caixão da Tapoé. Essa é a última semana da vitrine 2 e eu estou fazendo pedido da segunda semana da vitrine 3, tá? Por enquanto é o último pedido que eu tenho da vitrine 3 que eu tô fazendo, gente. Não tenho mais, não tive muita venda nessa vitrine 3 não. Mas vamos lá, né? Vamos mostrar. Veio o Quick Shake da Tapoé. Ele... vem a numeração aqui, ó, a medição, ó, tudo cravadinha, ó. Tá aqui, ó, né, ó. E pra mexer, qualquer receitinha que você fazer, né, de cabeça pra baixo, mexe. Dei essa pecinha aqui de brinde. Esse pedido é no nome do meu esposo, tô correndo porque tava sem muito espaço, porque ia pagar aqui alguns vídeos, tá, gente? Quero mandar um beijão pra hashtag Amiga Tapoé. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário pra mim, deixando o seu like, você está notificando o YouTube que você gostou. O YouTube vai divulgar o meu vídeo pra outras pessoas. Então, venha fazer o meu canal crescer comigo, beleza? Ó, gente, ó, veio essa peça aqui, ó, de 700ml, tá, ó. Veio a VP, veio vitrine 4, gente, ó. A VP é a 3, vitrine 4, aqui é liso, aqui é liso, aqui é texturizado, ó. Gostei, amei a vitrine 4, lançamento é da garrafa térmica, né? Quem não tem, então aproveita comprar agora. Gente, eu tive venda dessas peças aqui, ó, de linha micro-ondas, a de 2 litros, a de 1 litro e meio e a de 1 litro, gente. É, só dou restinho de comida, você bota aqui dentro, bota na geladeira. Tirou da geladeira, você quer esquentar, é só apertar o pininho que você abre, pode botar com tampa e tudo no micro-ondas sem problema. Então, essa encomenda aqui é da Sandra, gente. Eu só sei da galera, gente, que foi a última pedida, então eu decorei. Ó, eu peguei essa peça aqui, eu tinha pegado uma, já passei passando, então essa aqui ficou a pronta entrega, tá, ó. Uma mega criativa de 10 litros, linda, gente, linda, linda, linda. Amei. Eu fiz esse pedido por causa da Sandra, né, senão eu não tinha feito mais esse quarto pedido, mas daí eu aproveitei e peguei 2 caixinhas milho da linha Bistrô, gente, ó, 2 caixinhas, tá, aqui. É 1.1 essa caixinha, tá, ó, 4 milho de pipoca, perfeito. E peguei 3 caixinhas de arroz. Gente, foi isso que eu peguei nesse abrindo caixas, não tem mais nada. 4 coisinhas, gente, ó, caixa arroz, caixa 2.4 litros, tamanho da caixa farinha, tamanho da caixa feijão, tamanho da caixa erva mate, a da massa, mesmo tamanho, gente, ó. Cabe 2 quilos de arroz, né? 2 quilos de arroz cabe nessa caixa. Gente, esse foi o abrindo caixas, então, da Tapoé. Pouquinha coisa no nome do meu esposo, só pra complementar aí o pedido da Sandra, né? E um pedido mínimo, pelo menos, pra ganhar esse quick shake, né, gente? Não adianta fazer um pedidinho e não ganhar nada. É um lookinho onde a gente tem maior. E espero que você tenha gostado desse vídeo mesmo pequeno. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, gente, vamos melhorar. Comprei a luz pra gravar, comprei tudo, mas ainda não chegou. Tô sem a luz. Tô com luz natural lá em cima, gente, ó. Tô com luz natural. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Beijão, meninas. Hashtag amigas da Tapoé. Que Deus abençoe. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês aqui do meu canal. Eu sei que eu tô levando vídeo pra vocês. Não fiz ainda. Eu tenho que me encorajar. Beleza? Me encorajando, eu faço esse vídeo porque a pecinha tá separada faz tempo. Beijos. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.